Um acidente na PR-483 deixou o condutor de uma moto ferido na madrugada de domingo. Marcelo Rodrigo Alievi descia a bica d'água no acesso a Francisco Beltrão, quando por volta das 4h40 perdeu o controle da Yamaha YBR e sofreu uma queda. Ferido com um impacto, o homem de 30 anos foi atendido no local pelo SAMU, que o encaminhou ao hospital para os cuidados médicos.